Estou começando a gravar por obrigação apenas. Estamos aqui no café da manhã. Não, é para mostrar para a sua mãe que você está viva e segura, entendeu? Ai, ai, você me esquece como é a sua mãe mesmo? Qual o nome da sua mãe? Qual o nome? Ah, Graciela. Graciela. Agora esse vídeo aqui eu vou botar um tiquezinho especial para sempre que eu esquecer eu vou ver esse vídeo e vou lembrar. A Graciela. Tamo junto. Ai, ai. Estamos tomando café da manhã. Esse aqui é meu segundo café, sabia? Hum, já tomei um café. Já tomei aqui, mas estou precisando da cafeína para manter a corada. Depois eu vou para a academia com a Maia, né? Sim, claro. Vamos ver que ponto isso vai levar. Vamos acabar 3%. Resenha mais um pouquinho na praia, na praia não, na piscina que hoje está quente. E depois do almoço vamos... Quero ver o final de 3%. Relato, tá bom. A gente vai fazer isso. E depois no final da tarde vamos ver para os lugares que eles querem ir. Que provavelmente vai ser Ilha Grande. Não estou me enganando. Ou se Ilha Grande. Ilha Grande. Passei de barco. E... Beleza, então. Depois eu volto. E hoje tem resenha também de noite. Vai ser interessante. Tchau. Tchau. E aperta o botão aqui. Estou aqui segurando minha maçã. Decidi que vou gravar a final. Estamos aqui com o meu avô e o Jacó. Fala oi pro pessoal da internet. O que você quer que eu fale? Não, só oi. Tá bom. Oi, tá ótimo. Maravilha. O Camaya também. A gente tá fazendo o jogo de se sentar na maior número de cadeiras do dia. Porque estamos esperando o meu pai resolver o treco lá na farmácia, né? Que ele foi. Na farmácia não pode. Ele vai nos dois? Ele vai na... Vai nos dois. Agora estamos vendo as notícias do Rio. Tragédia só. Pra variar. Depois vamos resolver o treco da viagem. Enfim. By the way. Sarah, só... Desculpe. I'm sad now. Seu é cidade? Não, que seu salário não deve ter dinheiro. Não, lá em Copacabana. Vê com o Rogério o negócio de viagem. Ah, ele trata disso? É. É isso que ele faz. A viagem mesmo? Não, não. A viagem, tipo, pra cidade pequena aqui do Rio. Dos coletes, da corporação, do Estado... Não, peraí. Já vou explicar aqui, então. Valeu, gente. Já volto. A maia tá muito fácil esses últimos dias. Agora eu anuncio quando eu vou começar a gravar. Ela já se prepara todo. Nem precisa direito também. Mas, bom, como vocês podem ver, estamos aqui na agência de turismo. Que... Então, você não fala... Felícia. Felícia? Felícia. Felícia. Propaganda aqui. Mas é muito bom. Já rezamos o que faremos. Iremos para... Para Angra dos Reis. Angra dos Reis. Vê a Ilha Grande. Fazer um passeio de barco. Almoço. Nossa, vai ser muito bom. E amanhã? Cedinho. Depois do rolé. Aí depois... Nossa, semana tá prometendo. Ai, ai. Amanhã. Dá um abraço aqui. Ó. Um abraço. Que bom. Adoro. Sim, eu estou feliz. Vamos passar com a cidade. Então, fique ligado que... Os vídeos vão... Vão ter outra cara daqui a pouco. Vocês estão cansados do Rio de Janeiro? Também. Então, vamos ver a outra cidade. Valeu. Fala... Fala tchau. Tchau. Fala, pessoal. Estamos aqui. De volta no condomínio. Pelo finalzinho da tarde. Minha voz, não sei por que ela mudou um pouquinho agora. Ai, ai. Foi lá e dá condicionado. Será? Decidimos não ir no shopping com meus pais. Porque ia ser um inferno. E a gente não ia conseguir chegar a tempo. O pessoal ia chegar em casa antes da gente. Ia ser um desastre. Mas agora que já estamos aqui. Estamos indo. De pra cá vamos chegar. Vamos ao banheiro. Primeiro de tudo. Comer alguma coisinha. Que é mais fácil de fome, né? E depois comprar guaraná. E fazer brigadeiro. Talvez vier três pessoas também. Tem muita coisa a fazer ainda. Então, valeu. Até volto mais. Caralho. Alô, som. Tô conseguindo. Tchau. Ah, depois do story. Fala, galera. Estamos aqui. Não, exatamente. De chocolate em branco. Na cozinha. Já começando a festa com todo mundo aqui. A festa. Essa é a festa. Só nós cinco. Estamos fazendo brigadeiro. Ih, já estamos. E vai rolar a festa. Já está bom. Canta aí, Tadashi. E vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do mês. Ele não está bíbado, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Cabeça, segura aqui a câmera, por favor, para aparecer e explicar a situação. Gente. Acabei de mandar cerveja na geladeira. Vamos ter que esperar um pouquinho para eu poder beber. O pessoal aqui está meio morto. Só o Júlio vai me acompanhar. Você está gravando, né? E, bom. A gente está fazendo brigadeiro. Esperando o Bruno chegar. O Júlio também vem, né? Ô, Tadashi. Vitor. Joãozinho vem. Hã? Joãozinho vem. Aí ele falou. Aí o João... Eu sei que eu vou filmar. Pedir pizza. Bom, pode ir. Tá tudo, já. Tchau. 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 Tchau.